E assim como o esporte é fonte de alegrias, a Vedações Maquita é fonte de satisfação dos profissionais da manutenção das maiores indústrias da região. Vedações Maquita fornece equipamentos essenciais das mais afamadas marcas de produtos como gates na linha de correias industriais e sincronizadoras, mangueiras industriais e hidráulicas. Loctite completa a linha de adesivos, travas químicas, lubrificantes e Vedabras. O melhor atendimento com profissionais capacitados e confiabilidade nos prazos de entrega. É certificada pela ISO 9001 Vedações Maquita desde 1983 oferecendo produtos de altíssima qualidade. O site na tela e os telefones de Campinas e também da filial lá em Sorocaba. Vamos falar da Ponte Preta com relação inclusive ao Renato Cajá. Nós estamos aqui ao longo dessa semana falando sobre a possibilidade de acordo de acerto com o Renato Cajá, que ganha um valor, um salário muito alto, 280 mil reais, mas poderá reduzir o seu salário e a ponte subir um pouco o teto salarial da ponte, que é de 100 mil reais, só tem um jogador na ponte que ganha 100 mil, que é o Marcinho. E aí o Renato Cajá poderia retornar ao Brasil. O Leandro Ferreira conversou com o Márcio de Lavolpe, que é o presidente da Ponte Preta. E o Márcio de Lavolpe falou o que, Leandro? Ele não deu entrevista, né? Você conversou fora do ar com ele? Eu conversei fora do ar com o Márcio de Lavolpe. Inclusive a gente até gravou uma entrevista especial que irá ao ar aí na próxima segunda-feira. Entrevista, aliás, muito interessante. Então o ouvinte da Rádio Bandeirantes pode ficar ligado. Agora, o que falou o Márcio de Lavolpe realmente a respeito do Renato Cajá é que pode ser que tudo bem, ele queira até voltar para o Brasil, tem uma casa sendo construída, tem um condomínio fechado, mas o Renato Cajá está bem lá no Japão. O Renato Cajá foi, inclusive, eleito um dos melhores do campeonato, recebeu uma premiação, ganhou um carro, ganhou um salário enorme de 280 mil reais por mês. E aí ele acha difícil até que o Renato Cajá, depois disso tudo que está acontecendo com ele, dessa boa carreira que ele está tendo lá no Japão, que ele realmente desista de tudo, largue tudo para vir aqui jogar no Brasil para ganhar um salário aí que não dá nem metade. Então ele acha que é muito difícil realmente a contratação do Renato Cajá ao Márcio de Lavolpe. Talvez o Renato Cajá até volte para a Ponte Preta num futuro, talvez não tão distante assim, mas ele acredita que para esse ano, até pela situação que vive o Renato Cajá lá no Cachima Unters, que é o time japonês, ele acha difícil. Até porque o Cachima emprestou o Renato Cajá do Evergrande, que é o time chinês. E pode ser que tenha o interesse de ficar com o Renato Cajá, dada a performance que ele vem tendo lá no futebol japonês também. Agora com relação a contratações, Leandro, fala-se em alemão, ele é pretendido por vários clubes aí, inclusive foi indicado na lista do Gilson Kleina. A lista do Gilson Kleina é um negócio gigantesco. Até parece uma vez, tinha um contato comercial, nem vou falar a emissora e tal, tinha o contato comercial, porque o contato ele visita clientes, o contato vem de propaganda. Aí tudo quanto é propaganda que empresas que os caras iam visitar, ele falava, essa está na minha lista. O cara pegou a lista telefônica, pô, a lista dele tinha 3 mil nomes. Então assim está o Gilson Kleina. Qualquer jogador que alguém vai procurar, esse está na minha lista. Pô, como na lista, pô? Lista não é contratado. Então é evidente que a ponte poderá trazer o alemão. É, a informação na realidade é que está tudo certo entre a ponte preta e o alemão. O jogador é pretendido também pelo Palmeiras e pelo Grêmio. Mas há informação que nós temos, e é uma informação checada aí junto ao pessoal que realmente entende das coisas da ponte preta, que já está tudo certo. Inclusive a ponte preta teria aí a intenção de comprar parte dos direitos deste jogador e para isso deve fazer um depósito. Já, então estaria tudo certo. O próprio jogador acabou dando uma desmentida, falando, olha, não, na realidade eu tenho vários propósitos do Palmeiras, do Grêmio, não está concluído nenhum acerto com a ponte preta, mas tem a possibilidade. Claro, afinal de contas ele sim recebeu propostas de Palmeiras e Grêmio e tem a possibilidade de acerto com a ponte preta, falta só a assinatura do contrato. A gente sabe que no mundo do futebol às vezes existem algumas reviravoltas. Você se lembra, né, Batista? O Palmeiras chegou a ter um pré-contrato assinado com o Martinúcio no valor de 50 milhões de reais e acabou perdendo o jogador para o Fluminense de última hora. Inclusive isso acarretou aí até um processo do Palmeiras. O Palmeiras ficou bravo com essa situação. Mas a ponte preta já tem tudo certo com o alemão. A informação é que ele vai defender a ponte preta, basta apenas a assinatura de contrato. Se ele der para trás de última hora, aí o problema é do jogador também. É, mas de qualquer maneira eu estou gostando aí da montagem do time da ponte para a disputa de 2013. A ponte avançou demais, né, fez um ótimo 2012 em todas as áreas. A ponte conseguiu avançar. O que a ponte está precisando fazer é atingir o seu patamar receita e despesa. Porque o presidente Sérgio Cardielli, afastado, ainda continua colocando dinheiro, até receber uma informação que ele teve que fazer mais uma aposta de capital para fechar o ano, totalizando aí cerca de 7 milhões em 2012, uma dívida que já vai para mais de 90 milhões. Então é isso que a ponte tem que caminhar agora, para buscar o equilíbrio das suas contas e também fazer aí um plano, né, para começar a pagar a dívida que tem com o presidente. A ponte não deve para atributos, esse negócio, também não tem dívida trabalhista. Não é que não tem dívida trabalhista, é que fez um acordo e está pagando, mas necessita do dinheiro aí do presidente Sérgio Cardielli. Nós estamos encerrando o programa de hoje e amanhã estaremos de volta, meio dia e meia, aqui na tela da Band. Um abraço, tchau! Tchau!